Música Uma situação inusitada ocorreu no campus da UFSM na manhã do dia 11 de novembro. Para quem passava pelo campus, pôde conferir uma das atividades da disciplina Esporte na Natureza, do curso de Educação Física. Ao total são cinco modalidades, divididas em escalada, trilha, orientação, canoagem e rapel. Hoje os alunos tiveram a oportunidade de fazer o rapel, aqui na ponte do campus da UFSM, orientados pelo sargento Ferrão. Ferrão, então, quais são os cuidados, os equipamentos básicos que tem que ter para fazer rapel? Cadeirinha, mosquetão, freio 8, a luva e o capacete. Esses são os equipamentos básicos. Ter segurança, o que vai fazer, seriedade. No caso daqui do pessoal que já faz anos, aqui já faz oito anos que a gente passa essa instrução. A gente fazia na sala de aula do SEFT e a gente passou aqui porque demorava muito. Como são muitos alunos, a gente preferiu já passar fazendo a escolinha direto do que passar na sala de aula teoria e depois vir para cá para fazer a prática. O Leonardo está no primeiro semestre de educação física. É a primeira vez que ele vai fazer rapel hoje. Leonardo, como é a sensação? Como você se preparou? Na verdade, o professor fez uma aula teórica na semana passada, passando a segurança para nós, dizendo que caso haja algum imprevisto, ele vai ter alguém sempre na segurança. E passou um pouco dos conceitos do rapel, a história, por que que ocorreu. As atividades realizadas nessa disciplina proporcionam aos acadêmicos um contato maior com os esportes praticados junto à natureza. Nós fizemos uma boa parte na zona urbana, em DOR, e uma outra experiência junto ao meio ambiente. Vocês estão tendo aqui um primeiro momento do laboratório, onde eles estão fazendo no perímetro urbano. O segundo momento, a gente vai à natureza fazer a modalidade de rapel. E quem auxilia os alunos nessas atividades, professor? Para o desenvolvimento dessa atividade, a universidade, o curso de educação física, conta com o apoio da base aérea, onde nós temos profissionais com treinamento específico, que trabalham com salvamento, ou seja, passam seguidamente por treinamento e acompanhamento. Então, para a nossa segurança, segurança dos acadêmicos, a integridade física, eliminando os riscos, a gente faz com os profissionais da base aérea, utilizando os equipamentos, são aferidos pelo IMETO, porque tem toda uma questão de avaliação dos equipamentos, materiais, que os alunos utilizam para o desenvolvimento dessa atividade. O rapel é uma atividade vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados, para descida de paredões e vãos livres. A atividade exige muita atenção e segurança do praticante e proporciona uma grande sensação de liberdade.